Oi, me chamo Raimunda, vou contar para vocês como foi que a sorte entrou na minha vida através de São Paulo da sorte. Eu vim de João Pessoa, estado da Paraíba. Eu tinha um sonho de finalizar minha casa. Nessa época eu não estava com condição zero. Eu deixei duas crianças de menores na época lá em João Pessoa e veio meu esposo. Assim que nós chegamos aqui, graças a Deus, a gente começou logo a trabalhar. E mesmo assim o dinheiro não dava para a gente terminar a nossa casa, finalizar. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava e sempre foi uma pessoa que eu sempre gosto de ir atrás. Por mais que a gente caia, mais eu gosto de me levantar e me erguer. O dinheiro que eu recebi da empresa eu investi na minha loja de bolo. Foi quando o rapaz apareceu na minha loja, no São Paulo da sorte, perguntou se eu não queria ser uma vendedora. Eu tinha que conhecer bastante São Paulo da sorte. Eu tinha que ver se realmente era verdade. Então eu pude acreditar que tudo isso era verdade. Foi quando o meu esposo, no dia do meu aniversário, ele me deu o título da São Paulo da sorte. Aí eu falei, nossa, você está me dando três reais. Eu falei, não, eu não estou te dando três reais, estou te dando cento e cinquenta mil reais. Aí eu pensei, eu recebo, eu falei, Deus está nas tuas mãos. Eu acho que já era mais de dez horas, dez horas para onze horas, quando o rapaz estava ligando para mim. Quando ele falou, o pompo que falou, que tinha sido uma ganhadora, gente, eu fui agradecer primeiramente ao meu Deus. E segundo é o São Paulo da sorte, que eu tive o privilégio de ganhar esses cento e cinquenta mil reais para mudar um pouco a minha história de quando eu vim lá do Nordeste, para poder finalizar a minha casa, porque eu não tinha condições. E hoje eu dizer assim, eu posso realizar meus sonhos, porque eu ganhei no São Paulo da sorte. Quem veio de lá, sem expectativa de vida, veio com propósito para finalizar a sua casa, e hoje você poder voltar os cento e cinquenta mil reais no bolso, é vitória, viu? E vitória grande. Mas isso eu devo, primeiramente a Deus, segundo ao São Paulo da sorte, que me deu essa sorte linda, maravilhosa. Acredite e compre. São Paulo da sorte é show. Esse foi o meu caminho da sorte com o São Paulo da sorte.